Música Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixa seu comentário, eu sempre estou lendo, a gente faz a pesquisa junto com a equipe para ver os vídeos com mais relevância. E essa semana praticamente a gente tratou de temas espiritualizados da Bíblia, enfim. E hoje eu tenho um tema muito forte na minha opinião. Até porque como eu estou escrevendo uma enciclopédia espiritualista e estou tratando de temas bíblicos, Eu achei bacana vocês aprenderem um pouquinho sobre o que seria o Éden, o Éden terrestre e o Éden da Bíblia. Você acredita que o Éden da Bíblia existe? É possível que aquele grande paraíso tivesse existido? Então eu tenho aqui uma gravura que seria o Éden, está vendo? Então muita árvore, mel, o rio, os animais. E aqui a gente tem Adão e a gente tem a Eva, inclusive bem numa posição onde ela supostamente estaria recebendo de Lilith, da serpente estaria recebendo a maçã ou, na verdade, a fruta, ninguém sabe qual é a fruta, a maçã não está descrita na Bíblia. E também outra coisa que a gente poderia corrigir é que não foi uma maçã e que, na verdade, quem comeu primeiro foi o Adão. Então, olha a diferença aqui, estou mostrando para você o que supostamente seria o Éden metafórico, o Éden numa outra dimensão, seria isto daqui. Só que o Éden, aqui na Terra, o Éden existe, gente. O Éden estaria praticamente onde? É a cidade de Bagdá, sabia? Só que eu quero mostrar para vocês o que é o Éden hoje, é isso daqui. Sem água nenhuma, completamente desolador, a imagem de que a gente está vendo o que é o Éden hoje. E eu vou contar a história para vocês, então, para vocês acompanharem. Esse lugar que eu acabei de mostrar para vocês, ele é inscrito como patrimônio mundial da Unesco desde 2016. Tanto pela biodiversidade quanto por sua história, o Éden terrestre teve a sua vida alterada após um grande período de seca, com muitas famílias que se mudaram nos últimos anos. Vou contar um pouquinho do mito do Jardim de Éden, que é também conhecido como o Jardim das Delícias, tem a sua origem quando Deus criou o céu e a terra. E após ter criado o céu, a água, a terra, as plantas, as árvores, os animais, o sol e a lua e o homem, então Deus plantou um jardim da Banda do Oriente no Éden e ali pôs o homem que tinha formado. Em seguida, criou a mulher para fazer companhia ao homem para que assim conseguissem se reproduzir. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, viveram felizes durante muito tempo, explorando o Jardim do Éden que Deus havia criado. Nesse paraíso terrestre, podia encontrar todo tipo de árvore do fruto, de árvores de grandes frutos, diversos animais, água em abundância, para se alimentarem e cultivarem lá no Éden. Somente da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, as árvores plantadas no centro do jardim estavam proibidas de comer. Porém, Eva, se bem que a gente acredita que foi Adão, foi tentado por uma serpente, que é o animal mais astuto, e ele acabou comendo o fruto proibido da árvore do conhecimento, que na verdade a serpente seria Lilith. Portanto, Adão e Eva comeram o fruto. E por terem desobedecido a ordens de Deus, eles passaram a partir de então a viver em pecado e a terem consciência da sua nudez, por isso eles se cobriram de folhas. Eles foram expulsos do Éden e voltaram para a terra, ficando sujeitos ao sofrimento da existência humana e à mortalidade. Temeroso que nós, seres humanos, também comêssemos da árvore da vida e vivêssemos, portanto, eternamente, Deus colocou querubins armados com espadas de fogo às portas do Éden para impedir a entrada. Lembrando que Satanás também foi um querubim, né? E onde que fica o Éden? Os investigadores têm tentado encontrar o jardim do Éden através das informações geográficas presentes no Gênesis. Sabemos que o Éden está envolvido por quatro rios, o Pson, o Guéon, o Tigre e o Frates. Portanto, o Jardim do Éden estaria localizado na Mesopotâmia, atualmente no Iraque, especificamente onde é Bagdá. E após uma seca de três anos, esse lendário Jardim do Éden acabou virando esse deserto aqui que eu mostrei para vocês. Para quem não viu no começo, ele está aqui. Infelizmente, seis mil famílias sofreram com a falta de água e conviveram com a ameaça da biodiversidade local. O Éden, ele se transformou num pântano horrível, gente. E esses pântanos, eles foram encolhendo, encolhendo, encolhendo e se transformou nisto daqui, né? E em pequenas poças de água, infelizmente, em meio ao solo seco. Ou seja, o Éden se transformou numa terra completamente inóspita. O escritório da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no Iraque, informou que as zonas úmidas são uma das regiões mais pobres do Iraque e uma das mais afetadas pelas mudanças climáticas, alertando para evidência de níveis de água historicamente muito baixos. A biodiversidade também está em risco. Os pântanos abrigavam inúmeras populações. Mais de 200 espécies de animais e de aves não existem mais. Não tem mais peixe. E lá tinham lontras, não tem mais. E o que a gente pode refletir sobre essa história do Éden, gente? Você acha que isso não é um sinal de alerta? Algo que foi projetado para ser assim, dessa magnitude, estar dessa forma? Você não acha que a gente está vivendo tempos difíceis de falta de fé, de falta de carinho? Por exemplo, quando as pessoas instituem esses ditadores que acabaram com o Iraque para absorver o dinheiro para eles, aquela roubalheira deles, inclusive Saddam Hussein, né, filho? Quer dizer, uma pessoa que ganhou fortuna, que roubou, pilhou fortuna, gente. E você tem um patrimônio mundial tombado pelo Unesco, que poderia ser um grande lugar de visitação. Super bem cuidado. Você viu do jeito que está. Você acha que quando a gente vê que é espiritualista, um tipo de fotografia como essa, para nós chega a ser angustiante imaginar que a gente está indo para um lugar que fatalmente não vai acabar bem, gente. Nós temos que nos nir mais em oração, em amor, em boldade, em companheirismo, e em esperança, em oração, em tudo que faz o ser humano melhor. Enquanto estiver tendo essas brigas em todos os locais do mundo, o nosso Éden, tanto metafísico ou metaforicamente falando, ou tanto espiritual como físico, a gente vai acabar por destruir essas grandes belezas aí. Então é isso que vale para reflexão. O Éden, o antes e o depois, é inacreditável. E esse Éden fica em Bagdá. Imaginar que aquele homem, ele fez grandes palácios, não teve um carinho de cercar onde é o Éden, e até ganhar dinheiro, de repente fazer um lindo parque para preservar, e está tudo destruído. Que isso vale aí de reflexão para nós espiritualistas, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando para vocês um dia de luz e um dia de reflexão também, tá bom? Namastê, gratidão.